Se você abrisse as portas dos carros do filme Carros, o que aconteceria? Por que os carros tem maçanetas, por que os carros tem olhos, boca e até comem comida? É, fica aí que eu vou te contar uma grande e incrível teoria sobre o filme Carros. Tem uma teoria americana que ele fala umas coisas muito loucas assim sobre o filme Carros e aí a gente adaptou ela, juntou tudo e fizemos a nossa teoria. O universo Carros é bem parecido com o nosso universo dos humanos, só que não tem humanos e também não tem a vida animal. A gente presta atenção em umas coisas e a gente observa. Os carros tem maçaneta, eles tem portas, eles tem retrovisores. Por que os carros que não tem humanos precisariam usar tudo esse tipo de ferramentas se isso é um uso exclusivo só dos humanos? A gente também pode observar que os carros, eles falam e não falam só uma língua normal, eles falam várias línguas, inclusive naquele filme dos Carros 2, naquela corrida lá que tem vários participantes de várias partes do mundo, várias culturas, vários idiomas. E em um curta-metragem dos carros, em que o Matt, ele veste um figurino, ele usa um chapéu, então não teria porquê. Como é que os carros, se eles fossem só carros, como que eles iriam saber todas essas coisas? Que existe figurinos, que existe comida, né? Se os humanos nunca tivessem existido no universo dos carros, não teria porquê os carros terem todo esse tipo de ferramenta que eu acabei de falar. É um pouco parecido com a teoria da Pixar, que fala que os humanos viveram junto com os carros, depois eles foram embora e aí depois chega a parada do Huawei lá. Essa teoria é um pouco além da teoria da Pixar. Um fato também muito importante, muito curioso, no filme dos carros a gente vê que tem escritas, ou no filme a gente vê que tem coisas escritas. E a nossa escrita não teria como um carro escrever daquele jeito. Se eles tivessem a própria linguagem, se eles tivessem a própria escrita, eles mesmos iriam criar alguma forma de escrever com as rodas, né? Porque não daria pra escrever com o hábito, com a roda. Então seria mais alguma coisa, algo parecido como símbolos pra eles se comunicarem. Mas não, é a mesma que a nossa. Isso já é muito estranho. Então a pergunta mais importante desse vídeo. O que aconteceu com os humanos? Por que eles foram embora? Aonde eles estão? É, segura aí, porque o que eu vou te falar é algo surpreendente, algo que vai revolucionar a sua vida e você vai ficar... Nossa, meu Deus do céu! Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é... Os humanos são os carros. Ou melhor dizendo, os humanos estão dentro dos carros. É, eles estão dentro do mate, dentro do relâmpago McQueen, dentro de todos os carros do filme. Caraca! Eu fui enganado a minha infância inteira, achando que o carros era somente carros, porque eles teriam vida própria, mas não! Tem humanos dentro dos carros. Isso a gente não sabia. Caraca, a nossa infância foi... Foi... Nossa! Mas pra explicar melhor tudo isso aqui, é o seguinte. O universo do filme carros acontece décadas e décadas depois da nossa atual presente aqui. Então se passa no futuro. Aí foi o seguinte. Os carros autônomos, ou seja, os carros que não tinham piloto, sem motorista, os carros que dirigiam sozinhos, começou a crescer. As pessoas deixavam de dirigir pra terem esses carros, e essa indústria dos carros autônomos cresceu muito. Só que existia um grupo de pessoas que gostava muito de dirigir, e não queria esse lance de carros autônomos e tal. Aí o que aconteceu? Essa galera que gosta muito de dirigir, foi para um lugar isolado daquela cidade, daquele país, foram pra um outro lugar onde eles poderiam dirigir os seus próprios carros. Aí aconteceu algo muito louco na natureza, algum desastre, que não sabemos o quê, que fez com que a vida na Terra fosse perigosa. A vida ao ar livre fosse perigosa. E aí para as pessoas se adaptarem, para elas não morrerem, elas tiveram que ficar dentro dos próprios carros para sobreviverem. Talvez o que aconteceu foi a indústria lá que aparece do Aui, a BNL, porque eles talvez deixaram o planeta inabitável de tanto lixo que eles produziram, que é o que conta no filme do Aui. Só que daí, pra eles ficarem dentro dos carros, eles foram morar dentro dos carros, então tiveram que ter adaptações para os humanos viverem lá dentro. Aí foram construídos equipamentos para eles fazerem as suas necessidades, porque, né, não daria para eles fazerem as suas necessidades como, eles iam abrir a janela e não dava, né? Então, eles fizeram os equipamentos para se alimentarem, para poderem falar, enxergar e fazer tudo o que os humanos precisam fazer, só que dentro do seu próprio carro. Você pode estar pensando, Nossa, que loucura, eu não estou acreditando no que você está falando, mas, tá, por que que será que os carros comem? Não teria nenhum sentido um carro normal se alimentar, porque ele não teria estômago, não teria nem como digerir nada. Então, tem um humano lá dentro que come e faz as suas necessidades, digere, enfim, um corpo humano que está ali. Porque no filme do Carros 3, a gente consegue ver claramente que eles estão lá numa festa, um tutu-tuts, né? Aquela reuniãozinha lá que o mate entra, eles têm limões, têm bebidas e mostram eles comendo. Inclusive, não só nessa cena, tem outras cenas que eles comem. O que falta a gente descobrir da Pixar? E também a gente consegue ver que tem crianças de carro, crianças em carros pequenos, carros que são adolescentes. Como assim? Como é que um carro, que é metal, vai crescer, se desenvolver e virar um carro adulto? Não tem como o metal crescer, não tem como? Então, o que a gente acha é que, quando a criança, ela consegue assim uma... Ela chega numa certa idade, ela é transferida para um carro maior. E assim vai sucessivamente. E o que representa demais essa teoria é essa imagem que você está vendo neste momento. Toda a parte estruturada de como que um ser humano consegue ficar dentro do carro e fazer tudo o que ele precisa fazer e continuar vivendo de boas. É, mais ou menos de boas, né? Também você pergunta como que os olhos dos carros são tão grandes, mas mesmo se eles são humanos que estão dentro dos carros, como que consegue ser tão gigante assim? Para você ver, tem esse negócio aí que amplifica, tipo um óculos, que amplifica a visão deles. E aí fica com esses olhos gigantes. Essa é a teoria dos carros. Tem uma outra teoria também que a gente vai falar mais para frente aqui no canal. E o que você achou dessa teoria maluca, 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 maluca? Você já sabia disso? Você já tinha alguma intuição que seria algo parecido com isso? Comente aqui embaixo e mande para os seus amigos, para eles também compartilharem com você essa loucura que a gente falou aqui. E eu quero agradecer aqui a todos vocês, a cada um de vocês, pelos nossos mil inscritos. Valeu, galerinha. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos mil inscritos. Continuem nos assistindo, sigam a gente no Instagram e compartilhem esses vídeos. Beleza? Muito obrigado e até mais, galerinha. Valeu!